Só chamar a atenção, até uma crônica que eu fiz hoje. Ontem nós fomos lá na feira do MST. Aquela presença de ministros do Lula na feira, no sábado, no domingo, deu um caráter que é da institucionalização do MST. Essa ideia da criminalização do MST é uma das coisas mais anacrônicas que eu vi até hoje nesse oceano de preconceitos que é o Brasil. E essa parte da elite brasileira. Em qualquer país desenvolvido, a questão da reforma agrária é ponto central. E não é coisa de comunista. Vamos pegar o capitalismo e o mercado. Eles trabalham com que conceito? O aumento da eficiência geral do país. O que tem? Você tem até em alguns locais, alguns estudiosos, que acham que a propriedade é um fator de atraso da eficiência. Por exemplo, ponto comercial. Você tem em alguns estudiosos que dizem o seguinte, o ponto comercial não pode ser eterno com uma empresa X. Os melhores pontos comerciais têm que ser leiloados periodicamente para aquela empresa que tiver o melhor desempenho. Vamos pegar um ponto relevante aí, a propriedade das empresas, das grandes corporações, ou das corporações. O mercado aboliu faz tempo. Substituiu, aliás, de uma forma muito negativa, porque substituiu a figura do fundador, do criador, do consultor pela figura do fundo de investimento. E as empresas viraram vaca leiteira de mercado. Só passaram a dar dividendos. Não pensam mais em crescimento. Tudo que é o que caracterizava os empreendedores, de uma maneira geral. Hoje, publiquei um material, um material que recebi de Belo Horizonte, sobre o balanço da Eletrobras, já começaram a fazer o mesmo jogo que fizeram com a Light. Eles vão pegando a empresa, vão tirando tudo o que pode atrapalhar o dividendo imediato. Então, investimentos, manutenção, desenvolvimento, montam negócios que interessam ao acionista e não à lógica da empresa. E não tem nada mais anacrônico, mais atrasado, que a terra como reserva de valor. Aquela terra que fica abandonada, que é a herança, ou a terra que tem a ocupação. O que o MST fez? Foi desenvolver um modelo dentro da Constituição, e eles apelam para um dos pontos da Constituição, que é o valor social da propriedade, pegam fazendas, tudo abandonadas e tudo, que não dão nada. Muitos frutos de ocupação no passado, por parte de fazendeiros e tudo, fazem uma ocupação para forçar a justiça a se pronunciar sobre a terra, e, quando chegam na terra, eles cobrem a terra de culturas, que são alimentos, ou seja, fazem bem para a alimentação, fazem bem para o meio ambiente, fazem bem para a parte social, porque onde estariam esses acampados aí, agora, produzindo pelo MST, se não fosse o MST? Eles estariam espalhados pelas cidades aí, na miséria, sem conseguir colocar filhos em escola, uma parte indo para o crime. Então, digamos, o MST, dentro da lógica de uma economia de mercado capitalista, é o que tem de melhor. É o que tem de melhor. Ele dá produtividade para a terra, ele produz... É só pegar, no tempo da pandemia, ele doando 25 toneladas de alimento para cá, para lá, cria solidariedade, permite que os pequenos se juntem e passem a competir no mercado. Então, digamos, à medida em que... Pega o Galípulo, o Galípulo substituindo o Haddad, que estava viajando, vai lá na Faria Lima e depois vai no MST. É o sinal... Chegou a hora de institucionalizar o MST. Ele é muito mais útil para o país do que, não digo agronegócio, do que esses ruralistas selvagens que têm clubes de caça e tiro, que matam pessoas, que invadem a Amazônia e tudo. Então, chegou a hora de se pensar claramente aí que o MST é um interlocutor. E é um interlocutor de uma utilidade, porque ele conseguiu sozinho um pouco apoio do Estado criar algumas das políticas públicas mais relevantes do país.